E tu agil, fácil, agil, é de lá ir E tu agil, nunca é frágil, é de lá ir E tu agil, fácil, agil, é de lá ir E tu agil, nunca é frágil, é de lá ir E tu agil, 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 agil E tu agil, eu já sou o corpo divino Este é o meu corpo divino Cria a tua própria divindade Nota-se que a tua tá frágil A querer jogar só com o apil Alícia começa em montar gil Na carava, tricola, com calma, pink flow e aloha Sou um dos, a deixarem atentar Bicho, a querer passar a ronda E só te pedi a vontade Descansa que aqui cairá Tipica dica do gol se dá O triplo skip a segunda Fico, pico, claro, colherá Não fode mama, não saia de lá Olímpico, vou-te medalhar Foi só pra jogar O canna trip are you Sai só, boo Merda de move, não, não O canna trip are you E tu agil, fácil, agil, 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 agil E tu agil, nunca frágil Nunca tive tanto, nunca quis tanto Vontade, não ser importante No mundo que canne Parece um ano Nunca quis tanto, não conquista Checa a lista, mas o que está? Cair, quem não finge sempre embalar Cair, este é beliza, eu vim embalar Cair, sinto o corpo Que conhece o odio Digo-te quem sabe o ponto Do seu próprio porto Tinto, agil, doce Piloto, subconto É o helicóptero Não é o que eu sou Tinto, agil, doce